Deus já havia dado aquela terra para a nação, mas esse relatório infamatório dos 10 espias, movido primeiro pela falta de fé, movido também pelo medo, mas o que está lá na âncora do coração daqueles 10 espias, é a rebeldia contra Deus e a saudade da vida difícil, terrível, que eles tinham lá na escravidão do Egito, escravidão essa que eles clamaram por 400 anos, chorando alto para Deus livrá-los, enquanto isso acontece, eles agora choram no deserto com saudades do passado, passado de uma alegridade que eles enfrentaram no Egito.